Música Construtores vem e vão, pilotos tem seus altos e baixos, mas mesmo com as mudanças tecnológicas, o espírito competitivo continua o mesmo. Bem vindos de volta a Fórmula 1, em mais uma batalha na principal categoria do esporte automotivo. Hoje a corrida é no condado de Travis, no Texas, onde 20 curvas e velocidades de até 322 km por hora nos aguardam, nesta pista magnífica. 60% do percurso é feito em potência total, com várias oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na longa reta oposta até a curva 12. Música 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 Parabéns, você trabalhou tudo e mereceu. Música Se destacaram da concorrência. Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. E como podemos ver, é hora do pódio. Conforme os pilotos aparecem, um deles, com seu macacão vermelho conhecido, se dirige ao posto mais alto. Vitória fantástica da Ferrari.